No Vale do Aço, em Santana do Paraíso, inspiração para equipes pedagógicas em projetos interdisciplinares. Futebol em sala de aula, o tema parece incomum, o assunto tem dado o que falar. Durante dois meses, alunos do ensino fundamental desta escola estadual em Santana do Paraíso estudaram tudo sobre a história do Mundial realizado desde 1930 e foram grandes descobertas. Afinal, é quase um século. Pesquisaram sobre o clima, cultura, idioma e a culinária, por exemplo. Foi desde a base do futebol de várzea até os profissionais do futebol que tem hoje em dia. Toda a tecnologia envolvida, o dinheiro que está por trás da compra e venda de jogadores, o direito desse jogador como trabalhador no sistema esportivo. O projeto A Máquina do Futebol teve cerca de 250 estudantes de 12 a 15 anos de idade. E em se tratando de criatividade, ah, isso não faltou por aqui. Nos cartazes, os alunos apresentaram de tudo um pouco. A tecnologia usada nos jogos, as torcidas e até o salário dos jogadores. Na medida que o futebol foi se tornando um negócio cada vez mais complexo, foram surgindo novas formas de intervenção, que no caso são os patrocínios. O mais bizarro de todos são os clubes de empresas e também tem os estádios que patrocinam algum time, as marcas que colocam seus logotipos nas camisas e também tem os empresários que colocam os jogadores como mercadoria. Naquela época, que era o Esquadrão de 70, tinha vários nomes, como Pelé, Carlos Alberto Torres e vários outros jogadores. Aí o Brasil, na final, ele ganha da Itália por 4 a 2. O Brasil, naquela época, era revolucionário, ganhou o tricampeonato na época. Naquela época, o povo, os jogadores não trabalhavam por dinheiro, trabalhavam porque gostavam do futebol mesmo, entendeu? Vitor ajudou na confecção do álbum de figurinhas, um dos grandes atrativos do projeto. Os jogadores são eles mesmos, em todas as versões, até mesmo na categoria lendas. Eu olhei as imagens na internet, peguei as mais parecidas com o álbum de 2022, retirei o fundo das imagens para ficar uma coisa mais parecida, coloquei uma linha branca em volta, coloquei nas figurinhas e fui montando tudinho. Deixei lá. Aí o Magno, nosso professor de Geografia, pegou e montou tudinho e imprimiu para a gente. Ficou assim, um álbum. Esta professora explica que a ação educativa contou com pesquisas supervisionadas de diversas áreas do conhecimento, como linguagens, ciências da natureza e humana. Nós trouxemos para a sala de aula, eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa sobre o assunto. Fomos para o laboratório de informática também, trouxeram de casa. Então nós trouxemos para a sala de aula toda a experiência, toda a bagagem e pesquisa que eles realizaram. Nós fizemos um estudo, leituras, interpretações de texto, produções. E depois partimos para a parte da execução e a montagem da nossa exposição. Eles fizeram maquetes, cartazes e eu percebi que eles gostaram bastante de estudar o tema. E a questão da produção do álbum de figurinhas, que foi a culminância mesmo, o ápice do nosso projeto, foi um momento bem lúdico, bem interativo. Eu coloquei a proposta para eles e eles mesmos produziram o próprio álbum, uma releitura do álbum de 2022. De acordo com a diretora da escola, o objetivo do projeto é levar os estudantes a conhecerem aspectos políticos, econômicos, históricos, geográficos e culturais. Para Rosângela, foi até mesmo uma oportunidade de descobrir importantes habilidades dos alunos. Eles amaram, né? É um tema do momento e a gente observou essa participação efetiva, essa participação conjunta de todos os alunos e professores da escola, equipe pedagógica, para desenvolver o trabalho aí. Então foi muito motivante, o dia da culminância, então, foi um sucesso. E depois de tanto trabalho por aqui, é hora de torcer pela Seleção Canarinho. Brasil!